Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintan começamos aqui pela sala o apartamento foi entregue recentemente, ali é o fundo da porta de entrada a varanda esta é a vista ele também recebe uma ótima iluminação natural, ele é bem arejado aqui entramos no quarto da suíte, que é a mesma vista da varanda o banheiro da suíte aqui ao lado o segundo quarto ele tem esta outra vista entre os quartos do banheiro voltando aqui para a sala, tem uma boa abertura para a cozinha e aqui ao lado a área de serviço espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento online diretamente no site do Quinto Andar muito obrigada